Oi pessoal, sejam bem-vindos ao canal Lona Ofertas. Este é um vídeo de pesquisa de preço e hoje eu preparei para vocês preço e promoções de Smart TVs. Vem conferir comigo! Smart TV LED 32 polegadas HD LG por apenas R$ 1.257 na Casa de Bahia. E essa é a forma de pagamento no cartão de crédito e boleto bancário. Smart TV LED 50 polegadas UHD 4K Samsung por apenas R$ 2.564 na Casa de Bahia. E essa é a forma de pagamento no cartão de crédito e boleto bancário. Smart TV LED 32 polegadas TCL por apenas R$ 1.214 no Extra. E essa é a forma de pagamento no cartão de crédito e boleto bancário. Smart TV Panasonic LED HD 32 polegadas de R$ 1.799 por apenas R$ 1.208 à vista na Magazine Luiza. E essa é a forma de pagamento no cartão de crédito e boleto bancário. Pagando a vista sai com 7% de desconto. E se você está gostando desse vídeo, não se esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal para sempre conferir as melhores ofertas. Muito obrigada e vamos para o próximo produto. Smart TV LED de 43 polegadas Full HD LG por apenas R$ 1.994 na Casa de Bahia. E essa é a forma de pagamento no cartão de crédito e boleto bancário. Smart TV LED de 42 polegadas Full HD de R$ 1.799 por apenas R$ 1.699 na Americanas. E essa é a forma de pagamento no cartão de crédito e boleto bancário. Smart TV LED de 43 polegadas Full HD de R$ 1.799 por apenas R$ 2.498 na Americanas. E essa é a forma de pagamento no cartão de crédito e boleto bancário. Smart TV LED de 55 polegadas Full HD HD de 3.399 por apenas R$ 3.134 na Casa de Bahia. E essa é a forma de pagamento no cartão de crédito e boleto bancário. Smart TV Full HD de 32 polegadas de R$ 1.299 por apenas R$ 1.199 na Americanas. E essa é a forma de pagamento no cartão de crédito e boleto bancário e Pix. Smart TV LED de 50 polegadas Full HD HD de 4K Philips por apenas R$ 2.374 no ponto frio. E essa é a forma de pagamento no cartão de crédito e boleto bancário. Smart TV LED de 60 polegadas 4K UHD de R$ 3.750 por apenas R$ 3.219 no Carrefour. E essa é a forma de pagamento no cartão de crédito e boleto bancário. Você acabou de conferir preço e promoções de Smart TV. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal para sempre conferir as melhores ofertas. Muito obrigada e até mais!